Olá, mais uma vez a todos. Bem-vindos ao Espaço Kick-Off. Nós hoje vamos abordar um pouco a situação que ocorreu no jogo entre o Desportivo das Aves e o Futebol Clube Porto, nomeadamente em relação à questão do pontapé de penalti que foi assinalado por eventual carga do guarda-redes sobre o Otávio. E aqui a explicação, mais do que estarmos a dissecar o acerto ou o erro da decisão, quero ter aqui uma vertente pedagógica e de alguma forma esclarecer esta confusão que às vezes existe e a linha de facto é muito tênue entre aquela que é a infração do guarda-redes quando tenta jogar a bola e quando não há infração. Ora, estes são lances geralmente difíceis porque às vezes os choques são impetuosos, há de facto um contacto forte do guarda-redes com o jogador e muitas vezes ficamos na dúvida se aquilo foi pontapé de penalti, se houve de facto uma infração do guarda-redes ou se o choque foi inevitável. E não havendo grandes regras escritas, o que os árbitros têm mais ou menos como princípio é o seguinte, se o guarda-redes chegar primeiro à bola, tocar a bola, por exemplo, a soco, esviar a bola com a mão e depois o choque for inevitável, se acontecer de facto, a menos que tenha sido uma entrada completamente a destempo, imaginemos, por exemplo, uma sola do pé levantada à frente, tocando na bola em cima e com a sola do pé claramente no corpo, portanto, a menos que exista uma entrada absolutamente negligente ou grosseira, quando o primeiro contacto é na bola, parte-se do princípio que não há infração. E portanto, na minha opinião, foi isso que aconteceu de facto ontem, o guarda-redes sai em direção à bola, se repararem bem, o jogador do Futebol Clube Porto vem em movimento contrário também em direção à bola, portanto, estamos a falar de dois corpos que vêm em sentidos opostos, e depois, ao mesmo tempo que Otávio chega ao cabeceamento, o guarda-redes soca a bola com a mão direita, sendo o contacto posterior inevitável. Se, por acaso, o guarda-redes falhasse a bola e acertasse apenas no jogador, na cabeça, ou primeiro na cabeça e só depois na bola, aí sim estaríamos perante o motivo para pontapé de penalti. Neste caso, parece-me óbvio pelas imagens, de todas as imagens que nós revimos, e nestes lances é sempre importante ver os vários ângulos, não vá alguma coisa escapar ao escrutínio, parece-me, de facto, que houve um equívoco em campo do árbitro, e depois, eventualmente, também em sala, por não solicitar a alteração da decisão, ou pelo menos o visionamento da imagem em campo. Portanto, em relação a este lance, estamos esclarecidos, e em relação a este tipo de lances, que já aconteceram também com frequência, inclusive em jogos do Futebol Clube Porto, estou a recordar o ano passado, em que houve, de facto, faltas dos guarda-redes sobre os jogadores da equipa azul e branca, em que foram assinalados pontapés de penalti, ou noutros casos não foram e deveriam ter sido, porquê? Porque o guarda-redes, de facto, falhou primeiro a bola e acertou na cabeça ou no corpo do jogador. Portanto, fica aqui o esclarecimento, que eu espero que seja claro e óbvio para situações futuras deste género que venham a acontecer. Até à próxima! E até a próxima! E até a próxima!